Boa tarde, gente. Pois então, o que nós temos aí para o dia de hoje é exatamente o que nós poderíamos falar acerca de. A priori, nós temos que lembrar que muita gente verifica sonhos como sendo aquele resultado daqueles sonhos que você teve na tua cama durante a noite e que eu vejo de uma outra forma, com talvez muito mais carinho, que são aqueles sonhos que você acumula ao longo da tua vida. Aqueles sonhos que você tem, como por exemplo, de um dia vir a ser um grande homem, uma pessoa saudável espiritualmente, uma pessoa saudável fisicamente, uma pessoa que tem condições de amparar os demais, uma pessoa que se guia por caminhos retos, por caminhos certos, por caminhos direitos, uma pessoa que pode pensar na outra sem maiores interesses, especialmente os interesses pecuniários. Isso seriam os sonhos. Agora, muita gente já confunde esses sonhos com o sonho de ter uma casa, com o sonho de trabalhar neste ou naquele lugar, com o sonho de casar com a Gisele Bündchen, ou seja lá com quem quer que seja, com o sonho de ser um diretor de uma empresa, ou mesmo um grande homem perante a sociedade. Enfim, eu diria que alguns são sonhos, outros são ambições. As ambições, deixemos-las de lado. Vamos pensar em como nós podemos nos apresentar perante a sociedade de forma que nós possamos, assim, conter aqueles mecanismos de defesa que são acionados por nossos desvios. Vamos supor que dessa forma nós estaríamos causando uma confusão menor. Quando nós podemos justificar todos os nossos nossos valores, os inúmeros valores que vão sendo armazenados em nossos corações ao longo da vida. Podemos observar que logo que iniciamos nossas vidas, muitas coisas passam a ter alguns valores maiores e outros menores. E à medida que o tempo vai passando, nós percebemos que algumas coisas que tinham muito valor ontem, passam a ter pouco ou menos ainda valor hoje. Ou seja, realmente, os valores que são armazenados, eles vão estar sempre em conflito, a fim de neutralizar conceitos que poderiam gerar brechas, de forma a anular conceitos e valores que seriam mais amplamente aceitos como corretos em nossas vidas. Nós devemos lembrar que nós, ao virmos a vida, nós já trazemos impresso em nossos DNAs, digamos assim, uma coletânea de valores, que são os valores justamente que vão nos guiar ao longo da nossa vida. Por exemplo, não matar, não roubar, não defraudar. Enfim, são valores que são primários, que você, normalmente, você não precisa ensinar a alguém, porque todos nós temos esse princípio de não matar dentro de nós. Todos nós temos o princípio de ver que o outro, ele, digamos assim, ele tem uma aparência, uma semelhança, digamos, conosco, e por conseguinte, claro que ele teria naturalmente que ser preservado. Então, quer dizer, nós não precisamos ensinar alguns valores, porque eles são mais amplamente formulados dentro de nossas mentes e corações, de forma que eles sejam mais aceitos como corretos. Então, imagino que a gente já venha com esse compilado de valores, que seriam, de certa forma, válidos ad perpetua, ou, digamos, in natura, né? Quer dizer, eles já vêm bem gravados em nossas mentes e corações. E digamos também que talvez você já vem com o espectro devidamente composto, e tudo que não esteja de acordo, ele é naturalmente rechaçado. Quando ele é rechaçado, o que que acontece? Acontece que aqueles mecanismos que não são integralmente rechaçados e imediatamente rechaçados, eles ocasionam aquelas rupturas, que são quando os mecanismos de defesa são acionados, a fim de preservar esses valores que estão dentro do teu coração e da tua mente, e que estão, digamos, sendo atacados por aquilo que não consegue ser rechaçado imediatamente. Nós devemos imaginar que o id impulsiona, e isso desencadeia ao ego, que acione o alarme chamado ansiedade, que tenta ou teima em inibir os impulsos e desejos que podem vir a ser ou tornar-se perigosos ao indivíduo em questão. Falando de forma meio simplificada, o id seria uma espécie de um moto propulsor que permite você adiantar no teu dia a dia tudo aquilo que você quer fazer, não importando muito o que você exatamente precisa manter. O ego, por sua vez, o nosso soldado, que cuida um pouco mais daqueles valores que estão, digamos, armazenados no nosso superego. O id vem tentando sempre desmontar as barreiras por meio de, até mesmo de artimanhas, ou por meio de armadilhas, cavalos de Troia, etc. O id, digamos assim, que ele quer fazer com que você viva sem regra, absolutamente livre, como um cavalo na montanha, ou seja, absolutamente sem freio, sem nada. Tudo aquilo que foi devidamente e previamente estabelecido para o funcionamento harmônico do teu ser existe por parte do id, digamos, uma certa tentativa de desmontamento, de desmontar isso tudo a fim de que essas barreiras parem de existir e que você possa estar mais, digamos, para o id, mais livre. E é nisso que entra o soldadinho, o ego. O soldadinho que ele tem por uma tarefa, ele desempenha até mesmo de forma meio relaxada, ele não é tão aguerrido a essa guarda, mas ele desempenha essa tarefa como um guarda daqueles valores que terão que estar armazenados em ambiente mais preservado. Ou seja, aqueles valores que estão armazenados no teu superego e que tem que ser, eles têm que estar lá por serem, estarem mais preservados, e eles têm que ser, digamos, guardados pelo ego, que é esse soldadinho um pouquinho relaxado muitas vezes, é verdade. E aqui vemos o superego, que de uma forma meio simplificada poderia representar o sistema de defesa e preservação daquilo que teria sido previamente sonhado para a manutenção da sinfonia universal. Supondo-se que nós consigamos chegar ao fim dos nossos dias com aquela, digamos, com aquela harmonia previamente estabelecida, então a sinfonia que será tocada será uma sinfonia brilhante, uma sinfonia maravilhosa. Por quê? Porque foi a sinfonia universal que foi sonhada para nossas vidas. Assim, para que tudo funcione de forma harmônica, é necessário que cada dente da maravilhosa engrenagem funcione adequadamente e que nenhum deles falte ou fale no momento da execução da referida composição. Tudo o que desafinar ou sair da prévia partitura será rechaçado, ou pelo menos deveria ser rechaçado, pela própria harmonia que contorna a peça de execução. É assim que eu acho que nós podemos iniciar, pensando, ou daqui para frente, como devemos cuidar um pouco mais do nosso, digamos, desta composição que vai nos levar até o término de nossos dias. Ou seja, este corpo, esta mente, este espírito, tudo o que nos compõe. Ou seja, devemos sim voltar, buscar nossas raízes cada vez mais, de forma que nós possamos entender o que é que é essa maravilhosa sinfonia que está sendo tocada dia após dia em nossa vida. Não é uma questão de simplesmente achar que você já sabe tudo e, portanto, você pode todas as coisas e você realmente vai fazer tudo aquilo que você quer. Uma coisa é, temos todas as coisas à nossa disposição e podemos, sim, usufruir de tudo. Porém, nem tudo convém ao teu organismo, à tua vida, ao bom desempenho do teu dia a dia. Grande abraço, pense nisso, beijos, bye, fui!